Não é possível que você suporte a barra de olhar nos olhos do que morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleiras que cruzavam o oceano que eles viram em velhos vidros ou nos filmes dos arquivos nos programas mesmos pedidos de televisão. Gosto abarado do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e a fúria louca de uma tropa exposta aos ventos em seus últimos momentos ela entrada num troféu em forma de amor como é possível que você tenha coragem de não deixar nascer a vida que se faz em outra vida que sem ter lugar seguro te perde a chance de existência no futuro mudar seu rumo e procurar seus sentimentos vai te fazer um verdadeiro vencedor ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos numa canção que fala muito mais de amor Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleiras que cruzavam o oceano que eles viram em velhos vidros ou nos filmes dos arquivos dos programas mesmos pedidos de televisão Gosto abarado do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e a fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos em seus últimos momentos ele entrava num troféu em formas de amor não é possível que você suporte a paz não é possível que você suporte a paz e aí